Música Uau! O que é isso? Dandara! O que aconteceu aqui? Oi pessoal, tudo bem? O ano está acabando, mas calma que ainda tem a nossa última aula. E antes de acabar o ano, a gente vai conversar hoje um pouquinho mais sobre a nossa aula, sobre algumas coisas que aconteceram no ano de 2021. Mas antes, deixa eu fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou usando uma blusa lilás, uma calça beige, um sapato beige, tenho um cabelo black power e também tem a Dandara. A Dandara é uma boneca negra que nos auxilia na nossa aula aqui no dia a dia. A Dandara está usando um macacão metade rosa, metade estampado, um tênis branco, um detalhe verde e ela também possui o cabelo black power igual o meu. Mas agora que a gente já fez a audiodescrição, vocês perceberam que o nosso cenário está um pouco diferente? Nosso cenário hoje está em clima de fim de ano, de festas. Isso aí. Então vocês já estão preparados? Já se organizaram? Já estão animados? Falta muito pouco para acabar o ano de 2021. Mas nós vivemos tantas coisas legais nesse ano. Eu vou colocar, antes de a gente continuar nosso bate-papo, vou colocar o título da nossa aula de hoje na tela para vocês. Retrospectiva das aulas de 2021. Nossa, a nossa aula de hoje é uma retrospectiva das aulas de 2021. Conversando com a Dandara, antes de a gente começar a gravar, ela falou Poxa, teve algumas aulas que foram tão legais que eu adorei, eu queria rever um pouquinho, falar um pouco sobre elas. E vocês aceitam fazer essa viagem no tempo junto com a gente? Para relembrar um pouquinho das nossas aulas? A gente já ficou, a gente está aqui já, desde o comecinho do ano. Então aprendemos muita coisa, compartilhamos muita coisa. Eu aposto que você também tem suas aulas favoritas, assim como eu tenho. Mas hoje é a vez da Dandara falar quais são as aulas que ela mais gostou durante o ano de 2021. Então a gente vai bater um bate-papo sobre essas aulas que aconteceram durante esse ano. Uma das aulas que eu mais gostei e calhou também de ser uma das aulas que a Dandara também gostou. Vocês já sabem qual... Não, calma gente. São muitas aulas. Foi difícil fazer isso, porque a Dandara foi lembrando de uma. Eu falei, Dandara, não dá para falar de várias. Escolhe aí algumas aulas que a gente bater esse bate-papo. E você, durante a nossa aula de hoje, já vai começar lembrando também, relembrando de alguma dessas aulas que você também nos ajudou a construir, né? Do lado da sua casa, do lado de cá e do lado daí. Está certo isso, Dandara? Será que eu falei certo? Então a gente vai continuar. Ó, a primeira aula... Qual foi, Dandara, que você lembrou? Isso! Nossa, essa aula a gente fez faz um bom tempo. Lembra aquela aula, a Amizade? Que a gente falava sobre o fundo de quintal? Foi uma das nossas primeiras aulas falando sobre o samba. Onde a gente trouxe a história do grupo fundo de quintal, contando como que era lá, né? Os laços de comunidade, os laços familiares. Como que era o fundo de quintal, né? No bairro, todo um grupo, toda essa organização social do grupo de samba, né? Do grupo de samba. Eram homens... Eu lembro até que eu falei assim pra vocês, que o grupo fundo de quintal parecia a nossa turma da escola, né? Cada ano, às vezes saía um, às vezes entrava outro, mas sempre que a gente se encontrava, virava uma grande festa. E assim o tempo foi passando. A gente até trouxe um trechinho do vídeo, depois eu vou colocar pra vocês aí, da nossa aula, pra gente relembrar. Então, naquela aula teve árvore mágica. Lembra que eu falei que tinha uma árvore mágica na aula do fundo de quintal? A Tamarineira, que você podia fazer um pedido e várias coisas aconteciam. Tinha a Fada Madrinha, que é a Bete Carvalho. E tinha muita música. Então, era tudo... Era uma história em tanto. A amizade, nem mesmo a força do tempo, irá destruir. Somos verdade. Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir. Ó, compositores. Djalma Falcão, Guicuda e Cleber Augusto. Ó, esse aí é um samba. Eu quase comecei a cantar e sambar, mas vamos se concentrar que a aula é agora. Quando falam em amizade, esse samba vem na minha cabeça. Dandara falou que adora esse samba, que ela é sambista. Vocês também são? Alguém aí também é sambista? Gosta de ouvir um sambinha? Ó, Dandara tá aqui se segurando pra não sair sambando nessa aula de hoje. Quando eu lembrei dessa música, eu lembrei de um grupo que era intérprete, que cantava essa música, que é o grupo Fundo de Quintal. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Já? Ah, sua avó ouvia? Seu pai também ouve? É maravilhoso. Hoje eu vou contar uma história pra vocês. De um grupo que é uma história de amizade. E como que a amizade pode construir coisas enormes, gigantes pra gente. Então, já vai ter um bate-papo. Essa história tem árvore mágica, tem fada madrinha e tem muita música. Então, vem comigo que eu vou começar a contar essa história pra vocês. O grupo Fundo de Quintal é um grupo de samba, mas além de ser um grupo de samba, um grupo musical, é um grupo de amizade. E você ficou com gostinho de quero mais? Depois volta lá no seu aplicativo do Rio Educopédia pra você assistir de novo essa aula. Eu vou até deixar aqui pra vocês, depois que acabar a nossa aula no aplicativo, pra você poder assistir um pouquinho mais dessa aula. Nossa, Dandara, essa aula foi demais. Eu adorei, fiquei super encantada. Mas, teve uma outra aula também que foi, que Dandara falou, cara, essa aula eu adorei, adorei conversar com eles, falar sobre isso. Que foi a KWY. Vocês se lembram dessa aula, que era sobre nomes indígenas? Nossa, essa aula me diverti muito, porque foi também uma aula de pesquisa. E nós aprendemos muito com as narrativas dos povos indígenas. Você tá lembrado? Não, eu vou colocar na tela aí um pedacinho, um slide falando um pouco sobre essa aula. Olha aí, coloquei na tela pra vocês, que a gente falou sobre a Joênia Wapixana, o Kunumi MC, e a Guaré Iaman e a Katumirim. Vocês lembram? Foi tão divertida essa aula, que a gente bateu um bate-papo. Conhecemos pessoas que eram advogadas, não, advogada, que era a Joênia Wapixana, e a Guaré era escritor, o MC Kunumi, né, que ele é rapper, e a Katumirim também, que também é rapper. E olha a variedade. E aí a gente falou sobre as etilinhas, sobre os povos que eles pertenciam. Nossa, foi uma aula de muito aprendizado. E 2021 deixa a sua marca, né, com essas aulas que a gente vai se divertindo, aprendendo, tanto com você aí de casa, e como aqui com a gente, aqui no Rio Educa na TV. Quanta coisa interessante nós aprendemos. Olha, lembra que nas nossas aulas sempre tem um desafio? Tá lembrado? Ó, o pessoal da escola Naida Fonseca, lá em Sepetiba, da professora Graziele Vidal, eles fizeram o desafio. Eu trouxe até na tela pra vocês assistirem, verem um pouquinho deles lá na sala de aula, assistindo um pouco da nossa aula, que a gente fez aqui, lá em Sepetiba. Eles assistindo a aula, fazendo o desafio dos nomes com K, W e Y, ainda fizeram o trabalho com argila, né, pensando um pouco mais sobre as narrativas dos povos indígenas. Ó, um beijo à professora Graziele Vidal e pra sua turma. Olha que legal, uma turma de terceiro ano também curtindo um pouco mais das nossas atividades aqui no Rio Educa na TV. Você gostou? Manda foto pra gente, que depois a gente vai colocando aqui também nas nossas aulas. Quem sabe na próxima retrospectiva... O quê? O que foi, Dandara? Ah, é. Acho que você não tá prestando atenção. A Dandara me perguntou o que é retrospectiva, essa palavra que é tão grande. Eu já falei, mas vou falar de novo. Retrospectiva é esse ato de relembrar as coisas, relembrar alguns fatos que já aconteceram. É relembrar. E é isso que a nossa aula de hoje a gente tá fazendo. Então, olha que legal, uma turma de outro, na zona oeste do Rio, que assistiu a nossa aula, igual você que tá na zona norte, que tá na zona sul, que tá no centro, ou até mesmo pode estar em outro lugar, né? Que já tá chegando no final do ano e você já tá assistindo de casa essa aula. E tá assistindo junto com você. Olha que legal. Ó, já tô até ficando emocionada, não posso chorar, tá acabando o ano. Falta pouco. Dandara, a gente vai continuar. Falamos da aula da amizade, falamos da retrospectiva também da aula do KWY, mostramos também um pouco do desafio. Agora, qual será a próxima aula, Dandara? Me fala. O quê? Não. É sério isso? Não, não é possível. É essa aula? Deixa eu conferir. Você tá falando... Claro, Dandara, não podia faltar essa aula, realmente, essa aula tava no roteiro, porque ela me deu uma lista com muitas aulas. Eu falei, essa daqui não, não vai dar tempo. Mas teve uma aula que ela amou. Você se lembra? Vamos ver se você se lembra dessa aula. Aquela aula que a gente falou sobre as nossas raízes, onde eu compartilhei, junto com a professora Luísa Mandela, um pouquinho da história das nossas famílias, que a gente trouxe a árvore genealógica. Eu falei um pouco sobre os meus pais, a minha família, os meus irmãos, meus avós. E a gente compartilhou um pouco da nossa história aqui no Rio Educa na TV. A professora Luísa Mandela trouxe também um pedacinho da árvore genealógica dela. Eu trouxe um pedacinho da nossa aula também, pra falar um pouco sobre o quê? Família. Coloca aí na tela pra gente. Vou colocar aí na tela pra vocês. Olha aí, tá pequenininho, mas dá pra gente relembrar, gente. É uma retrospectiva. Quem quiser assistir essas aulas de novo, depois volta lá no aplicativo pra poder assistir. Nossas raízes. Aí tem um pouquinho da minha história e um pouquinho da história da professora Luísa Mandela. E aí, vocês lembram um pouco dessa aula? Vamos bater um bate-papo sobre ela. Volta pra cá. Ó, eu falei um pouco das minhas irmãs, falei da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, mas também teve um outro ponto nessa aula que foi fundamental. Foi falar sobre família. Falar que a minha família talvez não seja igual a sua. Mas, são famílias. Cada família vai ter um desenho diferente. O importante são as relações que são estabelecidas nesse dia a dia. Uma família com a outra. E isso foi legal. Foi legal de ver como que a minha família tinha algumas coisas diferentes da Luísa. Ela até trouxe, a professora Luísa Mandela, o álbum, mostrando as fotos dela grávida com a filha dela, Alice. Nossa, foi... Ai, Dandara, essa aula de final do ano tá me deixando muito emocionada. Quanta coisa bacana a gente aprendeu aqui. E vocês aí de casa também compartilhando com a gente, mandando aula, mandando atividade, mandando vídeo. Gente, 2021 vai deixar a sua marca. Mas, o que foi, Dandara? Toda hora ela interrompe. É a última aula do ano e ela continua, continua. O que foi? Ah, vou passar essa aula também. Ela tá falando aqui daquela aula onde teve participação de vocês. Vocês se lembram qual foi a aula? Não? Vou colocar aí na tela pra vocês. Eu tô no Rio Educa na TV. Lembra que foi uma aula especial sobre o professor Paulo Freire, onde tinha assim, não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. Nessa aula, o que aconteceu? Vocês vieram pra cá e a gente compartilhou um pouco. Cada aluno mandou um vídeo falando sobre o que que era a vacina. Aí vocês falaram que vacina era no braço, que vacina era importante. Falando sobre o que que vocês entendiam sobre a vacina. E foi maravilhoso ver os alunos compartilhando, falando um pouco mais sobre a vacina. Gente, e ainda tem um vídeo. Vou colocar aí na tela pra vocês. É um vídeo rapidinho com alguns alunos falando sobre a vacina, pra gente relembrar. Coloca aí na tela. Vou colocar na tela pra vocês. Oi, o meu nome é Maria Laura. Tenho 7 anos. Pra quem serve a vacina? É muito importante tomar a vacina pra gente não pegar coronavírus. Meu nome é Tavio Lucas. Tenho 7 anos. E a vacina tem que fazer o teste pra todos. Oi, eu sou Davi. Tenho 9 anos. E estudo na escola municipal na Idafonceta. Na verdade, a vacina serve pra proteger a gente. E também temos que usar máscara, usar o álcool gel e sempre lavar as mãos. Conte o estaceamento e contato físico. Oi, pessoal. A minha Gabriela tem 7 anos. Tem que tomar vacina da Covid pra não pegar Covid. Vacina sim. Olá, pessoal. Meu nome é Nicole. Tenho 7 anos. E tem que tomar vacina pra não pegar Covid. Vacina sim. Eu tenho 9 anos e a vacina vem pra proteger do coronavírus. Oi, meu nome é Caís. Estudo na escola municipal na Idafonceta. A vacina serve pra nos proteger contra doenças. E teve uma aula também que foi sensacional, né? Foram várias, mas eu precisei. Dandara tem que separar. E ela escolheu a aula do bioparque, que ela foi atrás de mim de enxerida, né? Eu falei, não vou te levar dessa vez, não dá, tal, que é externa. Não, eu vou. De repente eu tava lá, a Dandara apareceu. Vocês se lembram dessa aula? A gente tava falando sobre o que nessa aula, Dandara? Vocês se lembram? Isso, era o que fazer com o lixo, sobre consumo consciente, como que era o consumo do lixo no bioparque. Tanto o lixo produzido pelas pessoas que visitavam o espaço e o lixo interno produzido tanto pelos animais e os funcionários daquele local. Então foi muito legal o bate-papo com a Monize e com a Gabriela, que elas bateram um bate-papo com a gente, explicando um pouco sobre como que era essa rotina do bioparque. Eu trouxe fotos, vou colocar aí na tela pra vocês, ó. Coloquei na tela. Aí, ó. Olha a foto da Dandara. Olha que... Olha lá, lembra, Dandara, quando tira essa foto sua? Olha que legal. Eu, com a Dandara, na entrada do bioparque e as duas profissionais do bioparque bateram um bate-papo com a gente, conversaram e tal. Gente, essa aula foi maravilhosa. Foi muito divertida mesmo. Eu gostei muito. E essa seleção de aula, essas seleções, né? Essa seleção, ou seleções, Dandara? Para de falar no meu ouvido. É a última aula do ano. Eu falei, se comporta, que a gente vai fazer hoje uma festividade. Você fica ali a toda hora. Então, todas essas aulas que foram selecionadas para a aula de hoje, né? Foi assim, para a gente relembrar, fazer essa retrospectiva das nossas aulas. Foi muito divertido estar aqui com vocês nesse ano de 2021. Eu espero que vocês, ano que vem, continuem aqui com a gente para bater mais papo, para aprender, para fazer essa troca. E, antes, eles pensaram que não ia ter desafio porque é a última aula? Não. Vai ter o desafio da aula de hoje. Vou colocar aí na tela para vocês. Desafio na tela. Converse com seus colegas sobre a aula que você mais curtiu em 2021 no Rio Educa na TV. Então, se você assistiu a aula de hoje e já gostou um pouquinho dessa aula, então, converse um pouco com seus colegas que também assistiram um pouco das aulas desse ano para comentar. Ah, gostei daquela aula, gostei da outra. Vou fazer esse bate-papo. Esse é o desafio. Ó, espero vocês aqui em 2022 e ano que vem está todo mundo aonde? No segundo ano, hein? Pessoal, um beijão para vocês e até o ano que vem. Tchau!